Olha como o cara grita. Oi, oi, boa noite, pessoal. Boa noite. Estamos aqui no Salão Verde da Câmara dos Deputados. Hoje está tendo sessão, várias medidas provisórias em votação. Uma delas que trata da questão da aprendizagem dos jovens, o jovem aprendiz. E é uma medida provisória muito ruim, muito ruim. Nós estamos trabalhando para que ela seja derrotada ou que pelo menos a gente tire os piores itens dessa medida provisória. Que todas as entidades que trabalham com jovens aprendizes estão contra essa medida provisória. Então nós estamos trabalhando aqui também porque hoje em dia é fundamental a gente investir no aprendizado da juventude. para garantir que eles possam ter acesso a empregos, para garantir que eles possam ter empregabilidade. E a gente está vendo desemprego no Brasil enorme. E muitas vezes, as poucas vezes que surge emprego, as pessoas não têm as condições de conhecimento e aprendizado para ocupar essas vagas. Então, nós já estamos prevendo no programa do Lula várias medidas, não só para gerar emprego, mas também para garantir que a nossa juventude, não só a juventude, todos que estão desempregados, possam ter acesso a emprego. Então, próximo governo, governo Lula, nós vamos iniciar um grande programa de aprendizado para que todo mundo possa acessar os empregos que vão surgir, que exigem cada vez mais conhecimento. Então, estamos aqui lutando para impedir, mais uma vez, o Bolsonaro de piorar as leis como ele pretende piorar. E é aí que eu quero entrar no nosso assunto do dia, que é a lei de cotas. A lei que garante as 50% de vagas nas universidades federais, nos institutos federais, para jovens que estudaram na escola pública. E além dessa cota, 50%, conforme o Estado, conforme a proporção de cada Estado, uma cota para negros e negras, indígenas e pessoas com deficiência. Pois bem, a lei foi feita em 2012, governo da Dilma, e houve uma resistência brutal. Só para a gente relembrar, o DEM, o antigo União Brasil, entrou no Supremo Tribunal Federal questionando essa lei. Eles eram contra as cotas. E aqui na Câmara dos Deputados existem vários projetos contra as cotas. Pois bem, aquele projeto de 2012 previa, então, 10 anos para que fosse feita uma revisão dessa lei. Os 10 anos se passaram. Nós estamos em 2022. E muita coisa boa aconteceu por conta da lei de cotas. As universidades brasileiras já são hoje muito mais representativas do que é o povo brasileiro. milhares de jovens de escola pública, negros, negras, indígenas e pessoas com deficiência puderam acessar universidades de qualidade, se formar e hoje estão empregados, estão trabalhando, estão acessando empregos de qualidade também. Então, foi uma verdadeira revolução na universidade brasileira e também nos institutos federais. E isso é reconhecido em geral. Todos que acompanham esse assunto reconhecem a importância da lei de cotas. Então, o que aconteceu? Nós estávamos aqui acompanhando essa questão e vimos que vários deputados da direita apresentaram projetos para acabar com a cota racial. Mantendo a cota de aluno de escola pública, mas acabando com a cota racial. Isso não tem acordo. Nós não temos acordo. Então, nós apresentamos um projeto prorrogando a lei por 50 anos. Eu, a Benedita da Silva, do Rio de Janeiro e o Valmir Assunção, da Bahia, todos do PT. Apresentamos esse projeto no ano passado e propusemos que ele fosse votado com urgência. E essa urgência foi aprovada também. Então, o projeto adquiriu condições de entrar na pauta. E aí, o relator desse projeto passou a ser o deputado Bira do Pindaré, que juntou outros projetos que estavam tramitando, inclusive os da direita, que previam o fim das cotas. E outros projetos também do nosso campo, que previam a continuidade das cotas. E produziam um relatório muito bom. Muito bom. O relatório do Bira do Pindaré é fantástico. E aí, esse relatório propõe, inclusive, a criação do auxílio permanência. Um auxílio para que o jovem, que veio da escola pública, negros, negras, indígenas, pessoas com deficiência, tenha um auxílio para poder permanecer e cumprir o seu período de estudo. Porque, vê bem, a gente coloca o aluno na universidade. Se a família dele não tem condições e ele não tem condições de se manter, o que que eu digo se manter, transporte, alimentação, muitas vezes moradia, quando o rapaz ou a menina vem de uma outra cidade, compra de livros, compra de tempo na internet, tudo isso é custo. Então, o jovem precisa de apoio. Então, nós também queremos aprovar o auxílio permanência para que os jovens fiquem na universidade. Então, o relatório do Bira previa tudo isso. Aí, ele apresentou o relatório e o Centrão se opôs completamente. Falou, não, 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 não queremos que mexa na lei, deixa a lei como está. A única coisa que a gente aceita é prorrogar o período de revisão por mais cinco anos. E aí, gente, sinceramente, é muito pouco. É muito pouco a gente simplesmente prorrogar por mais cinco anos. Então, o Bira, o deputado Bira do Pindaré, do Maranhão, reuniu vários representantes do movimento negro, dos estudantes, do pessoal que luta pela democratização do ensino, democratização da universidade. E houve um acordo que o melhor é a gente retirar de pauta e voltar com esse projeto no ano que vem. Por quê? Porque no ano que vem nós vamos ter o governo Lula. E aí nós vamos, de fato, ampliar os direitos e ampliar as possibilidades de participação dos jovens na universidade pública, na universidade gratuita. Então, veja só, nós resolvemos não enfrentar essa parada agora, porque poderia haver um retrocesso e deixar isso para o ano que vem. Então, apesar de que muita gente está lutando e eu também continuo lutando pela aprovação desse projeto, a gente acabou deixando isso para o ano que vem. Então, continua na pauta das nossas reivindicações, continua na pauta das nossas lutas, mas nós vamos empurrar um pouquinho de barriga para que a gente consiga mais coisa lá na frente. As cotas continuarão existindo, porque tem decisão do Supremo Tribunal Federal, elas não podem ser suprimidas e a gente, então, vai tocar essa bola para frente e vamos aprovar uma lei melhor do que essa. Por fim, gente, nós estamos aqui na batalha. 60 dias para a eleição. E agora é a hora de cada um, de cada uma, se empenhar nessa campanha. Se empenhar para a gente ganhar com o Lula, se possível no primeiro turno. Porque nós temos as condições de ganhar no primeiro turno. Vocês veem o desespero do Bolsonaro. Ele já está preocupado se ele vai ser preso. Tamanho a quantidade de crimes que ele cometeu na presidência da República, em especial na pandemia. A gente não vai esquecer, principalmente os familiares dos 670 mil pessoas que morreram. Nós vamos, de fato, responsabilizar o Bolsonaro. E ele está com medo disso. E aí ele arreganha os dentes para ver quem tem medo dele. E nós não temos medo dele, porque nós sabemos que o Brasil tem um povo democrático que vai comparecer para votar, vai votar na urna eletrônica. E não adianta ele querer manipular o exército. Olha só a última. Ele quer fazer o desfile do 7 de setembro, que é tradicional. Acontece no Rio, acontece em São Paulo, acontece aqui em Brasília. Ele quer fazer o do Rio, na praia de Copacabana, junto com a manifestação de apoio a ele. Ahá, só falta essa. O exército brasileiro se prestar a fazer campanha eleitoral para esse vagabundo desse presidente. É inaceitável. Nós vamos lutar contra isso, vamos denunciar e vamos mostrar para o povo brasileiro. Quem de fato governa para o povo é o Lula, é o PT. Então, minha gente, mãos à obra, vamos trabalhar na campanha, todo dia é dia de ganhar voto. Entrou no ônibus, puxa um papo com o seu colega de assento, com quem estiver de pé. Entrou no metrô, a mesma coisa. Chegou no trabalho, vamos falar de política. Chegou em casa, conversa com a família. Se tiver um bolsonarista na família, acalma ele e fala Meu irmão, vem com a gente, que nós vamos fazer um país melhor, nós vamos fazer um Brasil mais feliz. Vamos transformar esse país. O povo brasileiro merece um país melhor. Muito obrigado, gente. Vamos à luta, que continua a votação lá no plenário. Obrigado.